Tem mais nessa agenda pré-eleitoral. O PT quer colher em 2024 os resultados das ações desenvolvidas pelos governos estadual e federal. Com 35 prefeitos, o partido traça planos para duplicar nas eleições municipais um número de prefeituras consolidando assim a base para novos projetos nas eleições de 2026. Quem chega com as informações dos bastidores políticos na área do PT, que criou um grupo de trabalho para avaliar o quadro pré-eleitoral nos 184 municípios do Ceará, é o repórter Carlos Alberto. Os dirigentes nacionais e estaduais do PT começam a trabalhar para definição de estratégias com vistas às eleições de 2024. O desafio é ampliar o número de prefeituras nas cidades com mais de 100 mil habitantes em todo o Brasil. No Ceará, o PT tem atualmente 34 prefeituras. Mas, nesse momento, as lideranças estaduais negociam a entrada de outros 15 gestores municipais que tentarão em 2024 um novo mandato. O PT se tornou o partido mais atrativo para os atuais prefeitos que irão concorrer à reeleição, como também para aliados dos gestores que querem eleger o sucessor em uma das 184 cidades cearenses. Os dirigentes estaduais tratam com cautela as adesões para evitar conflitos com os partidos que hoje fazem parte da base de apoio ao Palácio da Abolição. A cautela é administrada especialmente com o PDT, que passou ao comando do senador Cid Gomes e enfrenta divisões internas na relação com o governo do Estado. Dividido, o PDT tem 10 dos 13 deputados estaduais como aliados ao governador Almano de Freitas. E os prefeitos ligados a esses parlamentares gostariam de se filiar ao PT. Mas, em respeito à nova cúpula do partido, os petistas estão contendo o ímpeto adesista dos pedetistas para evitar uma crise com o grupo liderado pelo senador Cid Gomes. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Roberta. Crise não apenas com o PDT, mas também com outros partidos da base aliada. Por isso que lideranças estaduais do PT estão agindo com cautela para diminuir esse ímpeto, essa ansiedade que alguns dos prefeitos que irão concorrer à reeleição querem largar os partidos pelos quais se elegeram em 2020 e se aliar e se filiarem ao PT. Tem esse pé no freio, Beto Almeida, enquanto o PT cria esse grupo de trabalho para avaliar o quadro pré-eleitoral em cada uma das 184 cidades do Ceará, incluindo a estratégica Fortaleza. Exatamente, Luziano. E olha só, vamos aqui ser honestos e diretos. Na realidade, a entrada de Cid Gomes, mesmo que provisoriamente no comando estadual do diretório aqui do PT, ele barrou sim, barrou a expectativa que existia nesta mudança necessária, eu não diria não, mas que os prefeitos estão querendo sim de partido, de mudar de partido, de mudar de sigla do PDT para o PT. Todos querendo um guarda-chuvazinho do poder. Todos avaliam, Luziano, que o PT vai ter um desempenho bom nas urnas, porque tem a máquina estadual, tem a máquina federal e, claro, onde tem governo, tem verba. Onde tem verba, tem coisas boas, tem benesses, tem obras. E é isso que os prefeitos querem. Então, quando o Cid assumiu o PDT, o que ocorreu? Houve, de certo modo, uma suspensão. Deu uma freada para não criar exatamente esse problema com um aliado. Agora, isso, de certo modo, frustrou até gente internamente dentro do PT, que, no fundo, no fundo, estava na expectativa, sim, de que houvesse essa correria para afiliações. Isso ainda pode acontecer. Não quer dizer que isso já esteja, digamos assim, de certo modo, barrado, não. Isso ainda poderá acontecer, Luziano. Para finalizar, Beto Almeida, porque você afônico está ficando sem voz, mas o PL também determinou punição para outros parlamentares, não com a expulsão do partido, como aconteceu com o deputado federal Iuri do Paredão. Ou seja, a infidelidade dentro do PL pode custar caro. Pois é, Luziano. O Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do PL, ele mandou o recado de dizer o seguinte, Olha, vamos continuar atento, vamos continuar atento a como será o comportamento da bancada federal do PL. E aí, não ficou apenas na expulsão do Iuri do Paredão. Na realidade, no total, o Valdemar da Costa Neto, Luziano, aplicou aí uma suspensão por 90 dias. Essa é a punição. Para oito parlamentares do PL, que tiveram nos últimos meses uma adesão mais simpática, vamos dizer assim, aos projetos e mensagens encaminhadas pelo presidente Lula para votação na Câmara dos Deputados. E dentre esses oito parlamentares, tem dois do Ceará. Exatamente o Júnior Humano e o Matheus Noronha. Eles não foram punidos com a expulsão. Não é isso. O Valdemar diz que tem respeito por eles. Eles, inclusive, se mantêm dentro de um limite apenas de votações nas quais o PL tinha recomendado um posicionamento contrário, mas ainda assim não chegou ao cúmulo. Suspensão significa o quê, Beto Almeida? Impedimento de participar como representante do partido, de comissões técnicas, de liderança? Exatamente. Não representa o partido em comissões técnicas, em lideranças. Isso é ruim? Claro que é ruim. Ruim porque um parlamentar tem destaque do seu trabalho, das suas funções, inclusive da sua forma de atuação, pelas comissões técnicas que ele ocupa na casa. E os dois têm, sim, espaço dentro de comissões técnicas. Então, durante 90 dias, pelo menos, eles estão impossibilitados de participarem e de representarem o PL. E aí, vocês podem estar nos perguntando o seguinte, em que momento tanto o Júnior Humano como o Matheus Noronha e o Matheus Noronha se posicionaram contrários ao PL. Naquela votação, por exemplo, da medida provisória dos ministérios, que o Lula fez toda aquela reforma ministerial, lembram? Ali, Luziano, Júnior Humano, Matheus Noronha e Yuri do Paredão, todos eles se posicionaram contrários a uma orientação do PL. E aí, depois, veio a reforma tributária, onde o PL, mais do que o PL, então, veio o ex-presidente Bolsonaro, com todo aquele discurso dele contrário, Júnior Humano e Matheus Noronha votaram, mais uma vez, contra a orientação do PL. Para finalizar, Beto Almeida, registrar aqui a audiência do Adailton Alves, que ele se encontra empalhando, nos acompanhando pela FM 98.5. Bom dia, Adailton. Raimundo Vicente Duarte diz o seguinte, encare a semana com o sorriso de quem é grato por poder vivê-la. Ele que está em conosco, nos acompanhando pela FM 97.5 FM Papagaio. Daqui a pouco, tem informações também sobre uma nota de utilidade pública, sobre o desaparecimento de um jovem do município de Piquet Carneiro. A você, jornalista Beto Almeida, um bom dia, um bom início de semana. A você, ouvinte internauta, um grande abraço. Uma ótima segunda para todos e até amanhã.